Muito bem amigos, enfim chegou a minha faca de mola de trem fabricada pelo Dalton Facas. Acabei de pegar ela no correio, chegou aqui bem embalada, padrão, padrão Dalton Facas, muito bom, vamos ver aqui o que me espera, o que me espera, a ansiedade é grande, o correio me deu cansaço, mas vamos ver aqui essa preciosidade, a embalagem, como eu costumo ver aí, é top, bem embaladinha, bacana, cuidadoso, profissional né, agora vamos ver aqui a minha nova companheira de pescaria, de caça, e aí está nascendo mais uma rapaz hein, 30 cm de lâmina, bainha coro, que beleza hein, aí sim, muito bacana hein, acabo aí, chifre, acabamento top, muito top, rapaz vai dar até pena de usar, mas como eu tinha pedido para o Dalton uma ferramenta para o pau para toda obra, ele me atendeu, o negócio é bacana para as crianças, não é brinquedo não, olha o tamanho da bruta, Dalton facas, muito bacana Dalton, agora o teste né, eu não muito obrigado, muito obrigado pelo atendimento, a espera foi grande, mas valeu a pena, muito obrigado, até uma próxima, e fica aqui o meu agradecimento ao Dalton facas, tamo junto. tchau, 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 tchau